Não vimos nenhuma menina passando por aqui, senhor. Depois de muitas pistas desencontradas, quando minha cabeça estava a ponto de explodir, eu saquei qual é o sentido disso tudo. Eu não tô louco. E eu vou provar isso pra todo mundo agora. Olha eu aí. Conformado, coitado, prostrado. É, eu nunca tive vida. Eu não perdi nada. Porque eu nunca tive nada. Quer dizer... Isso era o que eu pensava, né? E me pede Sem pudor Oferece Mais do mesmo Me desculpe Não Por favor Nossa, eu tive um sonho horrível. Eu não lembrava mais quem eu era. Eu tô indo embora. Acontece com você também, meu Por quê? Quero cair na estrada. Ganhar um prêmio Nobel. Sei lá. Viver. Você vem comigo? Tá? Pra você. Ouve o lado A. Acontece com você também, meu bem. 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 Acontece com você também, meu bem. Meu bem. Meu bem. Meu bem. Meu bem. Meu bem. Meu bem.